Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati, sejam muito bem vindos a mais uma partidinha. Tamo aqui com o Rainbow Six Siege. Sem os lags, né? Saudades lags. I will remember you. Tá, vamo lá, partidinha de buenas. Tô dando uma quesidinha ainda, vou dar uma maratoninha de boa aqui. Tô gravando também. Mas eu devo dar essa quesida e depois eu jogar um... Cinco segundos. Vou jogar depois de uma maratoninha. Por enquanto, vamos jogar aqui de boa. Bomba localizada pelos inimigos. Ok. É o seguinte, espera aí. Aqui, vamos, vamos. Tchau. Nossa, acho que é um lugar que me autora. Não vamos. Não vamos. 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 E essa concentração aí, patifinho? Ah, really? Dois igreja o jogo quebrado da pena. Não, amigo. Não trola, não trola, velho. Não trola, não trola. Olha o outro, me deixou andar, dar uma voltinha. Nossa, mas que bala que maluco me deu, hein, mano? Você é louco. Ó, um a zero, abriu bem o placar. Uma dentre essas coisas bem bonitas. Vamos aí, né, manos? Foco, foco e fé. Foco, foca e... Foquinha. Foco, focone e focuda. Ah, vamos de glass. Dependendo de onde eles pegarem. Se eles pegarem embaixo, eu ia me fuder. Mas pegarem... Ih, um a menos do meu time, sério? Tudo bem, tá pra jogar com um a menos. Vamos nos concentrar. Botar o glass pra cantar. Se for ali no mesmo lugar que... Eu tô contando que vai ter um no mesmo lugar que a gente, ou lá do outro lado. Em ambos os pontos, o glass consegue aí dar uma carregada. Bom, tem um a menos, mas já entrou um. Então, já pelo menos temos um recrutinho aí pra substituir. Vambora, meus queridos. Ah, se vocês quiserem mais, não esqueçam de dar like. É, eu tô prometendo muito aí... Ó, o maluco pediu estupro. Tô prometendo muito pra vocês uma live de Rainbow. Vai rolar, tá bom? Eu não sei quando, mas se você quiser saber quando, o meu canal da Twitch tá aí na descrição. É só você clicar no coraçãozinho lá em cima e ativar as notificações. Que aí eu consigo... Só abrir a live aí e você vai saber, né? Se eu tiver um alertão celular, e-mail, panzer, não sei. Não perde essa live. Eu vou jogar lá embaixo só por desencargo de consciência, mas se for aqui embaixo eu vou ficar muito chateado, mano. Não era bomba, né? Ó, lá embaixo tá ok. Em cima. Em cima, muito obrigado, Top Time. A melhor sanduiceira. Oi, Patifinho. Solta leitinho quente na minha cara. Estamos começando a criar um fancy pornô. Meu. Olha só. Inserção em 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Você deve localizar e desativar uma bomba. Ah, é forte. Sério? Tá, ok. Ah, é aquela... Aquela varandinha maneira lá. Eu gosto daquela varandinha. Ai. Cita. Essa varandinha é legal, velho. A bomba foi localizada. A bomba foi localizada. A bomba foi localizada. Acho que não é legal. Eu vou fazer localizada. Isso tá bom. Eu tava relaxando a mão no mouse pra reposicionar, sabe? Eu não ouvi passo, velho. Eu não sei porque eu não ouvi barulho, mano. Ai, que merda, né, velho? Tudo bem, acontece, mano. Assim, ó. Assim, parece que eu tinha matado. Porque eu atirei primeiro, né, mano? Eu machuquei o maluco. Eu sei, o Vingador tá 1. O Vingador tá com 2 kills. Ai, caraca, brother. Que vacilo, mano. Que vacilo. Ô, louco! Putz, é 10 de vida, que merda. 10 de vida, sem munição, sem espaço pra recarregar. Um cara tá na boca por trás, ele escutou. Aliados neutralizados. O Vingador ali joga bem, mano. Vambora, vai. Entrar. Vamos de bandito. Tá bom, velho. A partir da tua bota de puta daça. Tem questão, malandro, de fazer os picks certos, né, velho? Putz, eu não ajudei em nada nesse round, mano. Já ficaram mais... Tá, não vamos pensar. Vamos nos concentrar. É que eu tenho muita mania, velho. Eu erro, tento aprender com erro. Tá ligado? Isso é importante pra gente, né? E sempre, sempre evitando fazer umas cagadas dessas. Mas, putz, eu não esperava mesmo, mesmo que fosse dar merda. Defenda a localização das bombas. Hora de reforçar a proteção. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Comunicado. Baixaram uma boba. Desenvolando o arame farpado. Plantando interceptador. Gente, não usei o trotiski. Essa é a nova categoria de prova dos profissionais do drone. Putz, esses caras são foda, velho. Bomba localizada pelos inimigos. Dispositivo ok. Dispositivo posicionado. Dispositivo posicionado. Dispositivo posicionado. Desenvolando o arame farpado. Tem drone aqui. Queimou as duas cargas. Malucu burrão, mano. Primeiro ele queimou sozinho. A segunda ele queimou na cabacice mesmo. Aliás, não. Primeiro ele queimou na cabacice. A segunda eu queimei, né? Arame farpado ok. Volta a munição. C4 posicionado. Controle com a sua inimiga controlada. Saia agora mesmo. Ah, doc. Cuidado Bati Banheiro Banheiro Do meu lado aqui? Pouco embaixo Ainda resta um agente inimigo vivo Resta atrás aqui Cozinha, cozinha, hein? Feito full life Linda bala Missão bem sucedida Uh, garoto Rapaz, foi difícil round, hein, mano? Eu joguei bem, velho Pelo menos mais um round que eu joguei bem, né? Eu só morro muito, né, mano? Meu KD cai muito porque eu morro demais Bom, não vou de Glazer agora não com a noite dele na última Vamos de Ashzinha, vai, velho Vai que eu brilho Dependendo do spot, o Glazer é muito bom Mas vai que vai Puta que essa... É, bom Tem Bunny, Termite, Twitch Eu não vou de Thatcher, não Vou de Ash, meu É, vamos ver se eu finalizar agora, mano Eu queria finalizar agora, velho Porque já está muito difícil, mano Porque a partida aqui é tensa, né, velho? A gente quer só ganhar de uma vez, velho Não vai, pelo amor de Deus Mas tudo bem A partida está sendo boa Se você quer mais Rainbow Six Sado, taca o dedo nesse like Estou aí trabalhando Pô, mano, eu não fiz temático esse aqui, né? Nem pensei, velho Nem pensei mesmo Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Ah, tudo bem A partida foi, foi nice O seu drone achou uma bomba Beleza Se você quiser mexer, não se perde Tem mute, tem um mute na escala Tem um mute ali Vamos pensar para onde eu posso entrar, velho Faltam cinco segundos Rush dash O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desativa Tá Vá até lá A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Mano, eu errei Por isso aqui a cabeça dela Olha, olha Mano, eu errei, mas eu errei mesmo Não foi o jogo não, fui eu que errei A Frost tava na cozinha de novo Tio, na cozinha, na cozinha de novo Puta, eu derrubo o kit? Não, tá Vai lá, vai lá, vai lá, derrubou ele Sai da van Para, vingador, pega Um agente aliado restante Ah, deu ruim, mano Valeu Que merda Tem uma coisa que não muda nesse jogo É o quanto que essa escopeta dá Da Frost é roubada, né, velho Vamos aí, um a menos Ah, dois a menos, velho Puta, pior que o vingador era um dos caras que tava jogando bem, mano Puta, que pariu Caramba, velho, os caras que dano, velho Vamos aí, mano, é nóis Não abandona, esses amiguinhos na mão, velho Vamos fazer, mano, dois rounds, velho Ela é que tu tá acabado com essa partida, já dois rounds, mano Essa aqui também, mano Eu perdi, eu morri pra essa Frost Foi muito vacilado É aquilo que eu falo sempre pra vocês, né Eu tenho muito problema pra jogar com a mira inclinada, mano Precisamos encontrar a bomba De novo, não é culpa do jogo, não É carência minha Que fiz aquilo mesmo, velho Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Mesmo spot, velho Dez segundos Cinco segundos O desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desative-a O desativador não está mais sob sua guarda O desativador foi recuperado Escudo balístico a postos Alvos detectados A distância A viada, dona de explosão Doce na Beleza Inimigos foram achados, drone ativado. A bomba foi localizada, prosseguir com desativação, você deve recuperar o desativador. Eu posicionei bem, eu movimentei bem, mas finalizei bem. Eu acho que tem matado aquele cara, dado a volta e dado tudo por cima né mano. Boa tosseguir, caralho. Tá, resta um agente das forças aliadas. Ah, queridos, porra, se os caras não tivessem abandonado nós, a gente teria ganhado, mano 3, a gente deu 4, cara, olha, olha, foi muito pouco, mano Mas foi bom, queridos, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Muito obrigado por ter a gente até aqui, um beijinho, é nóis, até a próxima E valeu, não dá pra ganhar todas, né, mas foi boa, é nóis